O João Manivinha comentou assim ó, só fala né, carai véi, eu ganhei, quando você ganhou a última aula dele, qual foi o seu sentimento mano? Você é louco, até agora tá nessa, mano, mas amanhã mesmo que vai cair a ficha, tá ligado? Tipo, ganhar o dia pela segunda vez foi emocionante, mas foi o retorno mano, tá ligado? Os caras veem que nós temos uma nativa mesmo e é isso mano, não tem nem palavras pra escrever, a única que tinha era essa mesmo, mano. O Ousadia, ele comentou assim, a prova de que trabalho e insistência suprem outros fatores. Porra, aí mano, você é louco, é visão né mano, pô, é dedicação, parceiro, você gosta do bagulho, você tem que dar seu 100% ali mano, seu melhor, tá ligado mano, se você não confiar no seu potencial, você nunca vai chegar a lugar nenhum, seja em qualquer área, em qualquer profissão, tá ligado mano? O jogador de futebol, ele não vai fazer um gol de falta se ele não treinar, tá ligado mano? Tipo, mano, tem jogado ensaiado até mesmo, tudo na vida é treinado, mano, é um bagulho que você tem que dar 100% mesmo, se dedicar, empenho mano, e acreditar né mano? E tipo, mano, vai na fé, não vai na sorte não mano. Aí ó, o ritmo em poesia, quanto assim, aí mano, não sou nem de comentar, nem sei se os caras vão ver. Mas é isso que é o rap. O cara que todos iam, que às vezes nem falava nada com nada, evoluiu, campeão sem dúvidas. E o apoio de todo mundo pra esse playboy, parabéns muito, parabéns pra minha aldeia. Você é louco mano, sem palavras né mano. É aquilo mano, é, o povo até, a minha vibe de animar é essa mano, é fazer o, é, fazer o povo rir né mano, Que querendo ou não, tu é meu lado sarcástico, pá mano, e você não querendo, tipo, não que eu não me ofenda, Às vezes os bagulhos doem mesmo mano, mas que nem, tem que tá com os bagulhos gatilhados mano. Eu tô, mano, empenhando 100% pra que tudo saia nos conforme, tá ligado mano. E muita coisa que eu deixei pra trás mano, é aquilo né mano. Todo fim tem um novo é o começo, esse é o meu novo é o começo mano. Os humilhados seriam exaltados, mano, já passei vergonha, já cansei mano de sofrer, tá ligado parça. E agora mano, a tendência é correr contra o tempo que eu já perdi, tá ligado. E mano, a aldeia tá me abrindo essa porta aí, obrigado aí quem acreditou, tá ligado, sem palavras mesmo mano. Aí ó, pra finalizar agora, a toa de Vilaíma, comentou assim ó, é a melhor nem ganhar, apanhou pra porra. Vários tapão, viado. Nossa, né hein, bicho. Mano, é foda, se for pra ganhar a aldeia, e apanhar daquele jeito de novo mano. Cê é louco. Judia de mim, judia, se eu não sou merecedor, desse amor. Aí mano, se eu faltar de novo ou não, não importa. Fazer de tudo pra ganhar, vai segurar.